Salve família! Beleza gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Conte aí pra gente no comentário se você tá gostando aí do apartamento como ele tá ficando esse apartamento gente ficou lindo apartamento do meu sonho do Adolfo, né amor? Vocês viram né, a gente mexeu em quase tudo família Tudo mesmo e é isso, eu quero saber se você tá gostando da onde você tá assistindo se você tá em uma reforma agora e é isso aí gente, fiquem aqui com a gente, por favor sigam a gente na nossa rede social, né amor? Luta, compartilhe e comente! É isso aí vem com a gente, beijo! Oi pessoas, mais um diário de obra, olha quem chegou Tcharam! Minha geladeira de Rico Estou amando ela muito amor esse lado tá mais muito linda muito linda e chegou também o forno de Rico e aí aqui ó, pra ir de cimento ou de tijolinho essa daqui tá secando a casa tá ficando pronta ó, aqui também cimento aqui também aqui ó como tá ficando bonito ó o que ele fez pra mim tem um tipo um gabinetezinho, sabe? só que construiu mesmo tem uma portinha aqui de madeira lindo, maravilhoso mas ficou como se fosse um tanque embutido, né? tudo combinando piso ó ai que lindo esse aqui é o maridinho dá um oi tchau beijo olha só quem chegou hoje eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu tô feliz, sabe? o quanto a minha mesa é linda gente, eu tô muito feliz olha o acabamento dessa madeira que coisa linda ai meu Deus a casa tá ficando do jeitinho que a gente queria tudo lindo ai, tô muito feliz muito feliz mesmo essa mesa é linda linda, 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 linda ai Dalton, o que é que você tá fazendo aí? ó é mole ó é mole ó ó só que assim você vai cortar duas vezes a madeira ó você vai cortar duas vezes a madeira ó não você já tem por que a gente vai tirar essa pedra essa pedra eu vou cortar só pra fazer tá certo vamos lá é que quando você for pregar tem tudo isso ó não pode ser no olhômetro né? não eu tô filmando não você não pode filmar não eu tô filmando a verdade você não não tem uma serrote menor não não tem uma serra grande você não trouxe não tem uma serrinha meu dedo a porta já desmontou toda viu gente ó só restou duas pra ele poder segurar agora que a Adalto largou o verdadeiro profissional serrano é outra coisa ó porque o meu não fica assim ó Adalto qual é a sua sensação de ver isso? muito bom né? isso D ensina pra ele como é que vai a gente se faz o pessoal a gente se faz o pessoal é a foto do correio a gente tava um pouquinho ó a foto do correio a gente tava um pouquinho ó Tchau, tchau. Tchau. Passando a resina nos pílios queimados para proteger a parede. Isso. E aí, tá fácil? Tchau. 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 Tchau.